Música Representantes da Queen's University Belfast da Irlanda do Norte vieram à UFSC na tarde desta terça-feira para apresentar a universidade aos estudantes brasileiros. A palestra abordou as possibilidades para os alunos que querem fazer intercâmbio através do programa Ciências Sem Fronteiras. A internalização é a que vai proporcionar esse mundo do amanhã, se você quiser, em que as pessoas não mais são restritas em termos de fronteiras de país, mas são capazes de se movimentar de um lado ou de outro, de se comunicar, de trocar ideias, de comercializar, trocar tecnologia, informação. Tudo isso faz parte do que está acontecendo e esse intercâmbio, essa exposição à outra cultura, a conhecer como as outras pessoas vivem, tudo isso vai facilitar esse processo de integração. Então, primeiro pensei em ir para algum país de língua inglesa, tipo Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, e aí Irlanda, pensei em Irlanda. Aí dei uma olhada sobre a vida no país, achei que era legal e parece que é legal para imigrantes viver lá também. Então, eu estou procurando universidades para ver se tem alguma em que na minha área seja legal. Mais informações sobre o programa Ciências Sem Fronteiras estão disponíveis no site da Sinter.